Pedro, eu fui colocar o bicho pra fora, o cara agarrou e me beijou. Tu tem que ir lá resolver isso agora. Como é a história? Eu vou resolver isso agora. Então, pude, já vai lá. Sabe que o cara é traficante e saiu da cadeia aonde? Acho que pode estar fazendo isso. Ele é o quê? Traficante. Saiu de saídinha aonde? Cuida, carona. Mulher, deixa isso quieto, mulher. Tu gosta de arrumar rolo, né? Foi só um beijinho, nada mais. Oxi, fazer um escândalo desse por causa disso? Eita, mulher, esse mês, né, tá pecado demais. Cadê aquele dinheiro que eu dei pra tu guardar? Não vai precisar. Vai, mulher, cadê? Cadê o dinheiro? Era pra guardar? Não, João Pedro. Eu perdo. Fala aqui, meu Pedro. Fala aqui, meu Pedro. Meu Pedro. Ô, pai, eu sei onde é medo, não é? Eu? Medo? Quem me matar aqui é eu, rapaz? Ela é, meu Deus do Senhor. Quer me matar? Eu, menino? Toma, pasta e creme no meu rosto. Toma! Você é nojento! Você é nojento! Ô, Pedro! Tá, ele tá lá, depo! Tá, ele tá lá, depo! Tamo de testa! Cheguei da igreja! O que que foi? Ô, mulher, eu não aguento mais, porque essa coisa presa dentro do meu peito tá rasgando. O que que tá acontecendo? Todo dia, tu sai pra igreja de cabelo seco e volta com o cabelo molhado. Eu quero explicação! É água benta, homem! É! Eu não tinha pensado por essa parte. Ô, Pedro! Aproveita que eu vou temperar o feijão e pega uma calabresa aí. Tá! Tá! É uma calabresa, né? Metade é um salsicha, não. Ô, Pedro! Aproveita que eu vou temperar o feijão e pega uma calabresa aí. Tá! Tá! É uma calabresa, né? Metade é um salsicha, não. Cheguei da igreja! O que que foi? Ô, mulher! Eu não aguento mais, porque essa coisa presa dentro do meu peito tá rasgando. O que que tá acontecendo? Todo dia, tu sai pra igreja de cabelo seco e volta com o cabelo molhado. Eu quero explicação! Eu não tinha pensado por essa parte. Eu não tinha pensamento. Eu não tinha pensado por essa parte. Quem foi, mulher? Quem foi isso? Eu não sei. Quem foi? Não sei. Não sei. Surge. É, bonitinha. Tu acha que manda aqui em casa? A partir de hoje quem manda aqui nesse barraco sou eu, rapaz. É isso mesmo. Oxe. Onde já se viu, rapaz? Mulher querer dar palpite na vida do homem. O homem nasceu livre. Por espontânea vontade. E a mulher quer tomar de conta. Você tá falando comigo, velho? Hã? Quê? Você tá falando comigo? Oxe, mulher. Tá sonhando, né? Eu tô dormindo, rapaz. Vai doido da cabeça. Vai dormir, vai. Peste.